Bom dia! Dia de vlog por aqui, dia de tirar minhas tranças. Decidi gravar um vlog pra mostrar esse processo aí de pós-trança. Então, vou tirar trança, fazer, né, destrançar todo o cabelo. Depois vou hidratar, passar algum óleo. E no final do vídeo, né, porque eu vou gravar. Esse vídeo vai ser gravado em partes. Então, no final, não perca o final do vídeo pra você ver qual vai estar o meu cabelo após um mês e alguns dias de trança. Nove horas e cinquenta e três minutos. E eu quero ver que horas que eu vou terminar de destrançar tudo. Vou ter aqui o cabelo natural. Falta pouco pra sair essa parte de... Que eu pintei ano passado, gente. Provavelmente eu vou tirar esse aqui. Vai ficar só na pontinha mesmo. Porque eu não quero mais me arrepender, né. Acabei errando a cor. E o resultado não foi o que eu esperava. Enfim. Já tinha pintado. Pra não pintar o cabelo novamente, eu deixei. E... Aí já tá saindo. Como eu tô... Já cortei esse ano. Já cortei meu cabelo mais três vezes. Porque como eu quero ele bem na base da orelha ali. Então, toda hora vira e mexe. Uma vez. Passa dois meses. Eu vou lá, dou uma cortada. Tenta, né. Vai saindo mais rápido. Dez horas e trinta e dois minutos. Já consegui aí fazer metade do cabelo. Onze, onze horas. E me falta aí apenas o quê? Um, dois, três, quatro tranças. Gente, chocada. Eu consegui finalizar, tirar, destrançar o cabelo todo. Em uma hora. Um recorde. Geralmente eu demoro. Porque eu acho que esse ano eu fiz a trança um pouco mais grossa. Então, foi mais fácil. Geralmente eu demoro aí duas horas. Duas horas e meia. E esse ano foi bem rápido. Terminei de tirar as tranças. Destrançada. De volta ao natural. De volta ao meu cabelo natural. Cresceu bastante. É isso que eu queria. Que a trança me ajudasse a trazer o meu cabelo natural de volta. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês. A mistura, né? Que eu faço no potinho. Pra colocar em todo o cabelo. Aqui tem um... Agora eu vou passar por todo o cabelo. A misturinha de óleo. De óleo de rícino. E azeite. Vou separar o cabelo aqui. Pra facilitar. Eu vou enluvando em todo o cabelo. Agora eu vou deixar o óleo aqui no meu cabelo por 30 minutos. 40 minutos. E depois banho. E eu vou gravar a finalização pra vocês. Tá bom? Olha gente como é que tá todo enluvado de óleo. E cresceu, hein? Ele cresceu. Cresceu bastante. Depois eu vou botar uma foto pra vocês. Como é que tá no meu cabelo. Antes da trança. Ele cresceu bastante. E eu vou cortá-lo. Brasileira raiz. Saquinho plástico na cabeça. Vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu uso pra poder finalizar. Eu vou finalizar. De coco, gente. Eu uso a tampinha. Vou dar uma borrifada aqui no cabelo. Que não. O creme. Eu venho com gel. Enluvando o cabelo. E venho fazendo pequenas ficagens. Para deixar ele bem finalizado. Separo em dois. E venho fazendo o twister. Gente, isso eu faço no cabelo todo. Eu faço isso em todo o cabelo. Cabelo finalizado. Cabelo finalizado. Gente, finalizei meu cabelo. Finalizei os twister. Demorei um pouquinho mais. Porque couro cabeludo estava muito sensível. Então eu fiz com calma, sem pressa. Então eu vou deixar secar naturalmente. Com o cabelo todo seco, eu venho com o reparador de pontas e passo por todo o cabelo antes de começar a abrir os twister. Começo a abrir os twister com bastante calma pra não dar frizz. E vou separando mecha por mecha, fazendo o mesmo processo em todo o cabelo. E assim fica o cabelo depois de tirar todos os twister. Deixe bem curtinho. E agora eu venho com o secador para tirar o fator encolhimento no jato morno. Pra não danificar o meu cabelo. E esse foi o resultado do meu pós-trança com a finalização de twister. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal. E eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo. 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 Um grande beijo.